O Porto Belo Grupo acaba de inaugurar a sua fábrica nos Estados Unidos, a primeira fora do Brasil. A companhia investiu cerca de um bilhão de reais, mas agora tem que mostrar ao mercado que investimento faz sentido e vai dar retorno e que a alavancagem da empresa em cerca de três vezes não é um problema. Eu fui até Baxter, no Tennessee, conversar sobre esses assuntos com César Gomes Jr., que é chairman da empresa, e também com John Suzuki, CEO do Porto Belo Grupo. César, vocês acabaram de inaugurar essa fábrica aqui em Baxter, no Tennessee, e depois de bastante negociação, depois de passar uma pandemia, agora, o que isso vai representar para o Grupo Porto Belo, pensando ali em resultado principalmente? Foi um investimento importante, um investimento pesado para nós. É representativo, mas está feito e agora vamos começar rapidamente a colher os resultados. Nós utilizamos de uma estratégia de primeiro nos posicionar no mercado, primeiro desenvolver as vendas, e, portanto, nós hoje já estamos vendendo mais do que nós vamos produzir, de maneira que é um ramp-up industrial. Porque, em termos de mercado, nós já temos demanda para aquilo, para a capacidade da fábrica. E, por isso, eu acho que nós vamos colher os resultados rápidos. Nos próximos trimestres, nós já vamos ter resultados. Até pegando isso que você comentou ali de um investimento, foi um investimento pesado para vocês, 200 milhões de dólares, mais de um bilhão de reais. E isso, até quando a gente falava com agentes do mercado, gestores e analistas, tinha-se a preocupação de que isso não era um investimento muito pesado. Hoje, você está falando que já está praticamente tudo vendido ali, você já tem ali mais demanda do que até capacidade de produção. Isso no resultado, quando que os analistas vão começar a perceber, de fato, que foi um bom negócio e essa dúvida que existiu vai ficar para trás? Eu acho que é cada trimestre. Cada trimestre agora, vocês vão ver que a empresa está indo para frente. A alavancagem cai, o investimento que precisava ser feito está feito e os resultados vão aparecer. A diferença é significativa, porque nós estávamos com um contexto onde essa empresa, Porto Belo América, estava dando prejuízo. Estavam montando a empresa e agora passa a dar lucro. Portanto, é de um extremo para o outro, certo? E isso, evidentemente, a cada trimestre vai ficar evidente. Por isso, a nossa confiança. Acho que foi estrategicamente importante. Esse projeto não substitui a exportação brasileira. Ao contrário, ele alavanca a exportação brasileira, porque nós vamos produzir nos Estados Unidos um produto complementar aquilo que nós produzimos no Brasil. Portanto, aqui nós vamos produzir um produto típico americano que nós não gostamos, não queremos produzir no Brasil, porque não tem mercado para esse produto. Quando você fala de design, de estética, de arquitetura, cada mercado é um mercado. Gosto é gosto, enfim. Tem um lado cultural, enfim. E, evidentemente, que o sucesso está em você se adaptar ao contexto daquele mercado. Nós, como empresa nos Estados Unidos agora, vamos fazer um produto para o mercado americano. E vamos trazer do Brasil produtos de um valor agregado mais alto, que a logística não pesa. Então, a Porto Belo América vai alavancar a exportação do Brasil. De maneira que nós vamos ganhar pelos dois lados. Já que hoje, na própria Porto Belo Brasil, o melhor negócio que nós temos é exportar. Então, nós vamos alavancar o nosso melhor negócio lá, certo? E vamos ter o ganho da Porto Belo América. Estratégicamente, a Porto Belo América pode chegar até que ponto? Vocês têm um mercado muito competitivo aqui nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo. Mas onde você enxerga que esse braço americano pode chegar? A gente imagina no crescente. Mas nós vamos parar de crescer e de investir no Brasil. Então, um posicionamento fantástico no Brasil. E oportunidade, acreditamos no Brasil. E vamos continuar investindo no Brasil e crescendo no mercado brasileiro. Agora, a tendência indiscutivelmente, nos próximos anos, nós vamos crescer mais rapidamente ainda nos Estados Unidos. E, portanto, eu diria que, se você olhar para um horizonte de quatro, cinco anos, a tendência é a Porto Belo América e o Brasil terem um equilíbrio. Portanto, o futuro da nossa empresa, a gente enxerga mais ou menos 40% no Brasil, 40% nos Estados Unidos e 20% no resto do mundo. Então, é a visão bem internacional do negócio, bem global. Portanto, o futuro da nossa empresa, a gente enxerga mais ou menos 40% no Brasil.